Fala galera, vamos lá fazer um vídeo aqui, esse aqui é um Honda HR-V Então nós fizemos a instalação aqui de uma Icon Atom Octa-Core 2GB de RAM, 16GB de memória interna, tela full touch de 9 polegadas Central 100% plug and play, não corta fio, não faz nenhuma adaptação Esse carro aqui o pessoal procura muito para colocar Pioneer nessas coisas O que que acontece? Esse carro aqui ele tem câmera de ré original, essas coisas, se você colocar o Pioneer você perde todas essas funções Câmera de ré funcionando Câmera frontal que foi adicionada Os comandos de volante, atendimento de bluetooth Tudo 100% funcional Então o que ocorre? Se você fizer a colocação de um Pioneer Você perde, perde parte de computador de bordo que tem aqui na central também Então você perde todas essas funções originais do carro Tá ok? E com a Icon isso não ocorre Icon Atom Octa-Core com 2GB de RAM igual a essa, tá acabando, tá galera? Vai entrar a Atom Proton no lugar Que tem 3GB de RAM e 32GB de memória interna A gente já deve estar com ela disponível a partir de terça-feira dessa próxima semana Lembrando que hoje é dia 20 de março de 2021 Tá ok? É a mesma disposição, mesmo tamanho de tela, mesmo layout do equipamento Vamos dizer, o que vai mudar é a parte do sistema Também já é Android 10.0 Só que ela vem com 3GB de RAM e 32GB de memória interna Tá ok? Vou prolongar muito esse vídeo Isso daqui é mais pra vocês verem A questão Do funcionamento da central Tá? Mantendo tudo funcionando Tudo 100% Sem nenhuma Nenhum tipo de adaptação no carro Beleza? A Icon Proton O pessoal tá comparando muito ela com a Winca Ultra Winca Ultra que os caras fizeram aí um alardzinho Falando que era 4GB de RAM Isso e aquilo é mentira Ela é 3GB de RAM igual a Icon, tá? Ela não tem nada de superior a Icon Tá? Então, começa por aí Já venderam o gato por lebre aí pra um pessoal aí É um bom, excelente produto, não tenho o que falar Só que aqui a gente só passa as informações Quando a gente tem certeza Se você entrar lá no site da Winca Você vai ver que ela é 3GB de RAM também E os primeiros anúncios que eles fizeram Era de 4GB de RAM A gente quando não tinha certeza do que vinha A gente nem falava nada Falava que ia chegar novidade Mas que não sabia detalhes ainda Então a gente só vai passando as informações Quando a gente tem um conhecimento exato Do que tá acontecendo Tá ok? Icon 2 anos de garantia Atualizações do Android Suporte de fábrica Enfim Excelente produto Dos melhores do mercado A Winca também é um excelente produto Não é um produto ruim Tá? Não tô aqui falando que é ruim Só tô dizendo que eles venderam A ideia do 4GB de RAM E na verdade é 3GB também Ela é igualzinha a Icon Não muda nada Beleza? Então tá aí ó Só pra vocês verem HR-V Tá chegando Tá chegando o Central do Civic Da Ranger Tá chegando o Chrysler 300C Tá chegando bastante coisa aí Nessa semana E à medida que for chegando A gente vai disponibilizando Pra vocês aí Beleza? Qualquer dúvida É só chamar a gente No WhatsApp 01947009562 Se quiser vir pessoalmente A nossa loja Rua Zanzibar 88 Na Casa Verde Se quiser comprar pelo site A Proton ainda não tá disponível No site A gente tá Cadastrando ela ainda Mas Já vai tá disponível A partir de terça-feira Beleza? É isso aí galera Qualquer dúvida É só entrar em contato Com a gente aí Valeu